Salve, salve galera e beleza? Aqui é o Nash e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais uma combinação Pro Clubes FIFA 22 Na combinação de hoje galera eu vou trazer pra vocês um volante mais ou menos no estilo cante né galera Cantezinho, baixinho, veloz e muito meta na defesa né galera Nessa combinação galera não se deixe enganar pelas aparências como ali na qualidade você pode ver Em uma finalização muito vagabunda, um ritmo muito vagabundo, um físico muito vagabundo Mas em gameplay galera, a questão é outra, em gameplay ele rende pra caralho Nesses atributos que estão marcando ali com poucas qualidades né galera Antes de estar passando a combinação pra vocês galera, o que eu estou pedindo aí pra quem chegou aqui no canal agora Que não é inscrito e tal, que se inscreva, deixa o like e ative o sininho E pra você que já é inscrito no canal galera, deixa o like, certo? Então galera, aqui na parte do perfil você vai estar usando em 62 a altura, 62 o peso Não é a altura ideal do cante, mas é a meta da combinação de ser estilo né É só tipo ser baixo e ser meta ali no meio de campo Então galera, nessa combinação eu consegui deixar ele com passo 90 e defesa 91 Você vai ser tipo, do seu estilo de jogo no caso né, se você for usar essa combinação Vai ser mais aquele cara que defende e arma passe, vamos supor É uma mistura entre Pogba e Kanté, o Kanté defende e o Pogba dá passe né Então o seu boneco vai ser muito foda na questão do passe galera Você recebeu a bola ali, jogou pra frente e caiu no pé do seu atacante Começando com a parte do físico galera Aqui nós vamos estar dando só a barrinha em fôlego, força, outras coisas Não tem necessidade porque ele já não é um cara muito alto Então não tem como você gastar ponto aqui que você não vai conseguir deixar ele mais forte Parte da defesa galera, vão estar marcando tudo E vão estar deixando praticamente apenas essa opção de carrinho Que não é muito importante né No meu dizer né galera, eu não acho que é muito importante Porque esse volante você pode usar ele pra sair mais pra jogo né Então se você quer ter isso aqui tudo habilitado Usa o volante mais no estilo Casemiro E bota ele só ali no meio de campo Só o primeiro volante, põe ele pra fazer o primeiro volante Só pra ficar né No caso você, você daí só fica, você não ajuda o ataque Condução galera, eu apenas marquei o que era mais importante Como controle de bola, agilidade e condução Isso é importante pra ele se movimentar muito bem ali no meio de campo E por exemplo, quando o seu adversário parte pra cima Que ele dá um drible muito rápido em você Você consegue voltar ao mesmo tempo em cima dele pressionando Por questão da agilidade Partida eu passe galera, marque conforme está aí Eu deixei de fora apenas visão de jogo, lançamento e visão de jogo novamente Por eu achar galera que não tinha necessidade e também não tem Porque eu testei e o passe já tá muito foda galera Questão de finalização galera Eu nem ia dar finalização não é galera Mas eu acredito que vocês iam pegar no meu pé cobrando a finalização Então eu marquei galera Mais ou menos aqui o que você ia precisar em gameplay Dentro de campo né Que seria finalização É só o que importa É a finalização O resto galera, não precisa marcar Porque não vai fazer diferença como você vai estar gastando ponto Parte do ritmo Eu apenas galera, marquei aceleração Né no caso, quer dizer velocidade do pique né Velocidade no pique Porque eu achei que era mais importante do que no caso aceleração né O pique ainda mais pra você que vai ser um cara de defesa Você nunca vai tá tipo Toda hora com a bola no pé Tipo você vai pegar a bola e vai disparar pra frente Não, você vai simplesmente ir no seu adversário roubar a bola e vai passar Se esse for o seu estilo de jogo, certo? Parte do goleiro galera Galera aqui, acabei marcando porra nenhuma Por não ter necessidade né Agora aqui galera Na parte de melhorias Você pode usar aí conforme o seu estilo Porque isso não afeta a combinação Use conforme o que você acha que vai cair como uma luva Para o seu boneco, seu estilo de jogo, certo? Então esse é o vídeo de hoje galera Se gostou deixa o like E se tiver alguma recomendação para outro tipo de combinação A um atacante, um ponto, um meia, um lateral É só tá pedindo galera É, é, deixando aqui no comentário aqui embaixo Que eu vou tá trazendo Fechou? Valeu, tchau, tchau e até a próxima